A gente se conhece tem pouco tempo. Pedro Henrique, você sabe muito bem o que acontece com essa parada de aplicativo de despegação, não sabe? Você marca, encontra transe e ó, bye bye. Ou você se abre pra vida e vai ser feliz ou vai ficar remoendo isso pro resto da vida, tá? Você tem razão, só que você não faz ideia do que é crescer, ouvindo que ser gay não é coisa de Deus. E que se você sentir uma atração pro outro cara, você pode ser expulgado. Ah, e ainda tem gente que aponta o dedo na nossa cara dizendo que os nossos sentimentos não são legítimos. Ó, tô um pouco me lixando pro que pensam ou deixem de pensar. Então, um pouco me lixando. Legenda Adriana Zanotto